Salve, salve, família estradeira! Deixa eu virar aqui pra ficar melhor a filmar. Olha eu novamente. Vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Que hoje em dia a maioria dos caminhões, os cavalos, ele vem no eixo traseiro. Tá aqui, ó. O eixo dianteiro, a tração e a tração traseira. No eixo traseiro, todos estão vindo com cuica pequena. E a cuiquinha. Aí o que que eu fiz? Nesse caminhão em que eu trabalho. Eu peguei as cuiquinhas traseiras e botei no eixo dianteiro. Tem que fazer uma adaptação pra ficar melhor. O porquê que eu coloquei, fiz essa mudança. Porque um eixo, um cuicão, um eixo dianteiro, se acaso vim a furar um diafragma, é furar e travar. Se tu tá cruzando, ultrapassando, ou de encontro com algum outro caminhão, carro pequeno, ou o que seja, me fura o cuicão. E trava na hora. Não tem conversa de ele não travar, trava o cuicão, trava. Ele vai puxar pro lado direito ou pro lado esquerdo. Imagina aí, isso é um risco muito grande de acidente. O que que eu fiz? Eu coloquei pro eixo traseiro. E o eixo dianteiro fica um eixo livre. Tem freio? Tem, porque as cuicas estão lá. Mas quando você puxar o estacionário, é uma roda livre. E aí ficou com oito pontos fixos. Quando era só a cuiquinha aqui no eixo traseiro, ficava com seis pontos fixos. ficava esse eixo aqui travado, porque ele é cuicão e os dois da dianteira. Então, seis pontos fixos. Agora, aqui não. Aqui eu tenho oito pontos fixos após puxar o estacionário. E ficou, pra mim, ficou muito melhor. O freio ficou bem melhor com esses quatro pontos fixos. Apesar que é cuicão. E ficou maravilhoso. é uma dica minha. Eu fiz no meu. Ficou muito bom. Se você, se alguém achar que não, que não deve ser. Cada um tem sua opinião. Mas eu achei muito bom. Ainda mais pra gente que anda bem aí. Pra mim, é excelente. Os engenheiros estudam, a gente acaba desmanchando o que eles fazem. Mas, pra quem entende de caminhão, sabe que um cuicão no eixo dianteiro é muito perigoso. Se acaso vir furar um diafragma, né, pode ocasionar acidente. Caminhão pro mapa, caminhão em cima de outro caminhão, caminhão em cima de um carro pequeno, é muito perigoso. Beleza? Um abraço. E outra dica.